Alô! Olá, Carol! Qual é a raflado? É claro, né? Aqui é mais fundo! E aí O que você está fazendo no meu swamp? 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo no meu swamp? 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 O que ela está no meu swamp? O que você está fazendo no seu behind-estar? O que você está fazendo no meu swamp? O que você está fazendo? O que é isso? Eu não posso acreditar I'm shogi I'm terrified Like, seriously? I think this hoggy Somebody come look this Why would I Why would I It's a beautiful day here in Saudi Arabia in Riyadh Help! Femekito, femekito I'll sing an SG song and then you complete it for me, okay? Twinkle, twinkle, little star And a happy new year Girl, I love you when we Badababa, I'm f***ing him Oh! God damn it, it's a brand new truck Oh God damn it Oh You're ready, 100% ready Yeah That was me Okay I'm a Oh I know I 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm known in Brighton, Birmingham, and literally all over the world. Yeah, hold on. That is not me. Sir. Why did I look like you? I don't know. 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 Tchau, tchau.